Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a cara de doente, não estou muito bem da minha garganta, mas mesmo assim, hoje eu fiz um vlog para vocês, está um pouco atrasada aí, mas é de uma receita de uma torta, parece uma pizza, ela é tão gostosa e é muito legal para criança, para todo mundo, meu filho ama, meu marido também, é muito simples de fazer, não pega muita coisa não, eu só esqueci de colocar o peito de frango, acredita? Mas se você tiver peito de frango, você refoga ele, deixa bem temperado, depois corta em cubinhos, coloca batendo junto com a massa que eu vou te mostrar aí no passo a passo e aí fica muito bom, fica tudo certo, tá? Então espero que vocês gostem do vlog de hoje com essa torta super fácil, super prático e que vocês utilizem aí, que vocês, né, façam elas para poder receber alguma visita, alguém especial. Eu coloco sempre ela no meu dia a dia, tá bom? Então vamos lá para mais um vlog de hoje. E vamos para a nossa receitinha, que é dessa torta que é muito gostosa e tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos fazer no liquidificador mesmo e aí eu vou colocando aqui, aqui tem tudo que eu preciso, manteiga, 3 colheres de manteiga, uma cebola inteira já picada aqui, aqui eu tenho o queijo, presunto, um pouco de sal, leite, farinha de trigo, tem que ter o orégano também. E aí nessa receitinha eu coloco o creme de leite, mas você pode colocar requeijão também, fica a opção, tá? A quantidade do presunto, do queijo, né, mussarela, eu tenho aqui 50 gramas de cada, mas vocês, também é opcional, pode colocar a quantidade que vocês desejaram. Aqui eu coloco 250 ml de leite, a mesma quantidade de farinha de trigo, 250. Eu venho com a minha manteiga, já coloco logo o queijo, e aí a gente pode colocar tudo de uma vez mesmo, e aí a gente bate tudo de uma vez. O presunto eu vou colocar a metade aqui dentro, e a outra metade eu vou decorar a forma, quando tiver a massa já na forma, tá? Colocando aqui dentro aqui o presunto. Hoje eu não estou muito bem, eu estou doente da garganta, e aí está difícil a voz aqui hoje. Aqui, ó, a cebola, você coloca também. Se você quiser colocar um dente de alho, também pode. E aí eu venho com o creme de leite. O orégano também eu coloco a metade aqui. E a outra metade eu vou colocar quando já estiver na forma. Aqui agora eu venho com sal. Adiciono. Se você achar que ficou muito salgado, vocês coloquem menos aí. E agora vem a parte aqui que é super fácil. Vamos bater a massa. Por um tempo, assim, vocês ficam observando se ela ficar bem pastosinha, porque já está no ponto, tá? Vocês colocam um pouquinho de fermento. E bate novamente. Agora eu vou untar a forma e vou ligar aqui o meu forminho, para poder ficar pré-aquecido. Agora é só despejar a massa na forma. Eu untei aqui. Agora nós vamos colocar o presunto. Aqui é bem legal, é bem versátil, porque vocês podem, vocês têm a opção de colocar bacon, com salsicha, o que vocês acharem melhor, né? O que vocês gostarem aí. E fica muito, muito gostoso. Até mesmo carne de sol, gente. Fica muito bom. Então eu jogo aqui o presunto por toda forma, viu? Agora ela vai ficar aqui por até 30 minutos, tá? 180 graus. E olha que maravilha, gente, de torta. Façam aí, depois me digam o que vocês acharam. Agora eu vou cortar aqui. E olha que maravilha, gente. Tá gostoso. Tá gostoso.